Recebo o calor da paixão, estremece o meu coração Nesse palco, se abrindo de luz Ouvir pra só te olhar e pra você Descobrindo o prazer de atrasar o meu destino Cantar pode ser profissão Só depende da nossa emoção Se você me quiser adorrer Se eu puder cobrar esse amor Pois viver desse amor Foi o que eu sempre quis Estrela do forte Ilumina o céu O fim Vira Estrela do forte Que compartilha Me faz feliz Veja o amor Seu bom da pintura Nunca possa lembrar Esse olhar que conduz Veja o amor Seu bom da pintura Não vai desmontear Quem seguiu o seu amor Cantar pode ser profissão Só depende da nossa emoção Seu bom da pintura